O filho do cantor sertanejo Leonardo está em coma induzido e corre risco de vida, segundo os médicos. Pedro Leonardo teve edema cerebral depois de sofrer um acidente de carro ao voltar de um show em Minas Gerais. O carro de Pedro Leonardo capotou na estrada que liga Minas Gerais a Goiás. Ele teve politraumatismo craniano e uma lesão no baço. Foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia abdominal e transferido para a UTI de um hospital em Goiânia. Ele voltava de um show em Uberlândia na última quinta-feira quando aconteceu o acidente. Eu sempre falei para ele, olha, acabou o show, descanso na cidade que você estiver. A madrugada realmente a estrada é perigosa demais, mas meninas já viram como é que é, né? Tem força, as forças avantajadas demais. Aconteceu isso aí, mas a gente com muita fé em Deus aí, eu acho que deve reverter. Pedro está com pneumonia e respira com a ajuda de aparelhos. Por causa do edema cerebral, ele deve ficar em coma induzido pelo menos até segunda-feira. O diretor da UTI do hospital disse que o cantor corre risco de morrer, mas que o quadro é estável.